Primeiro, como eu disse, ver a situação do Salgado Filho, quanto tempo a gente vai levar para que a concessionária possa fazer a requalificação do aeroporto e ele volte a funcionar. É muito ruim, nesse momento, falar em prazo, porque é uma coisa que não compete ao governo federal e sim a concessionária que faz a operação do aeroporto. Nós temos que aguardar a água baixar e, a partir daí, fazer uma reflexão. Segundo ponto, a gente está trabalhando a ampliação dos voos regionais do Estado através desses aeroportos e muitos estão recebendo um apoio logístico de funcionários da Infraero. Muitos servidores da Infraero estão ajudando nesses aeroportos para que a gente possa ter uma melhor governança, um melhor atendimento aos passageiros que estão pousando, sobretudo, na região metropolitana e no interior do Estado. E, concomitantemente, a gente está estruturando, cobrando a Faraport para que ela, o quanto antes, possa autorizar o início das operações, sobretudo pensando na segurança, da aviação civil. E outro ponto que a gente tem trabalhado, isso já foi orientado pela Casa Civil, pelo Ministro do Porto, a gente está identificando todo o real plano de investimento que o nosso Ministério precisa fazer, nos nossos portos e também na nossa área de dragagem, na área de esclusas que vão precisar ser requalificadas. Os nossos três portos, dois, até agora estão com água, a gente precisa esperar a água baixar para ver o impacto do dano e o que é que vai precisar ser investido e a gente vai, como uma questão emergencial também, estruturar os portos para que, na hora que a gente tiver um diagnóstico mais claro, a gente possa fazer investimento, requalificar, tendo em vista a importância do escoamento da produção para o Rio Grande do Sul. Então, isso é uma prioridade do governo.